Bom dia minha galerinha, bom dia, bom dia né, quero agradecer primeiro a Deus, esse dia maravilhoso. Galerinha, sextou viu, hoje é ó, sextou, sextou e negão ganhou, 2 a 0 apenas, falei pra vocês, bora? Sexta-feira chegando, boa liga, tinha que adivinhar pra onde eu vou, adivinhar pra onde eu vou, rapaz, sextou galerinha? Ei, olha, eu tava ali jogando domenó, domenó, vai perto da padaria, vai perto do domenó, o dozão, então o dozão, eu trouxe uma vez, aí declamou seu domenó, disse assim, agora é postado, bora, eu falei, roubo tá, roubo tá 100 por 50, aí todo mundo, bora, pá, eu, dozão, ganhei 50, se mover para o seu bozão de novo na outra rodada, né? Tu, ganhei 200 cicleta, ganhei da hype, eita, sextou, ganhei, sextou, daí é fácil demais, ganhei, aggressive. Ganhei essa onda, que ganhei essa onda, ganhei essa onda, ganhei essa onda, ganhei esse anda e agora vai tomar uma, agora vai tomar uma, 6 pontos, Achei o bom?